É, e hoje nós vamos falar de um caso que teve muita repercussão, todo mundo acompanhou o caso envolvendo a jovem Jéssica Vitória e o perfil de fofocas sobre celebridades que inclusive ele citou agora há pouco, que ganhou holofotes após o perfil reproduzir uma fake news sobre a jovem. E no estúdio a gente vai receber aqui a advogada Isadora Cortez e claro, a gente conta com a sua participação, se você tem alguma dúvida, passou por algo parecido, né? Então aproveita e participa com a gente através do nosso WhatsApp. Boa tarde, doutora Isadora, seja bem-vinda aqui ao Pode Entrar, né? Boa tarde, Mônica, boa tarde aqui, nos assiste. Pois é, a gente viu aí a matéria e vez por outra a gente vê notícias assim, tristes, inclusive de outros casos até envolvendo o TikTok, onde as pessoas acabavam sofrendo bullying e por aí vai, causando no fim sempre uma tragédia. E é importante nesse primeiro momento aí da nossa conversa, né? E para o público de casa também entender no que se constitui exatamente uma fake news dentro das redes sociais. Primeiro é importante a gente esclarecer, né? O que são as fake news. Na verdade não existe um conceito definido do que são as fake news de fato. Mas as fake news são notícias falsas, fraudulentas, são forjadas no sentido de desconsiderar a realidade dos fatos, usando inclusive imagens sensacionalistas, no sentido de apelar mesmo, desconsiderando esse compromisso com os fatos e forjando a opinião pública, né? Induzindo as pessoas ao erro. Então é esse tipo de conteúdos que a gente tem visto cada vez mais com frequência na internet. E o Whindersson Nunes, ele falou sobre a criação de um mecanismo legal que protegesse todos nós enquanto usuários. E então o que seria necessário para que haja mudança ou a criação de uma lei que torne crime, né? A publicação de conversas sem autorização dos envolvidos. O Whindersson tocou num ponto muito importante, Mônica. Por quê? Porque o espaço da internet, ele precisa ter de fato uma regulamentação. E aí, como o Whindersson colocou, de se colocar à disposição, primeiro é necessário discutir que esse debate sobre a regulação das plataformas nunca saiu de pauta hoje no debate nacional, né? Existe hoje, e acabou de passar na reportagem, a discussão sobre o PL 2630. Ele foi aprovado ainda em 2020 no Senado, mas agora está em discussão na Câmara dos Deputados. Ele foi retirado da pauta esse ano. E isso também se abriu um caminho para se fazer outras discussões sobre de que forma pode existir um regramento capaz de regular as plataformas sem ferir a liberdade de expressão. Eu acho que a grande questão hoje é essa. É você ter responsabilidade nas redes sociais, desculpa, mas de fato ter uma responsabilidade civil. As plataformas também precisam prestar informações, tanto quanto os usuários, que disseminam as fake news. E é importante que se fale sobre isso, porque além do caso da Jéssica, aconteceram outros casos, seja de vazamentos de fotos, de notícias falsas. E isso afeta diretamente a nossa vida, a vida das mulheres. É importante falar sobre isso. Muito importante. Inclusive, a gente tem um caso também mais recente ainda. Eu estava vendo hoje um vídeo que, desde a semana passada, vem circulando do ensaio da Escola de Samba, onde a atriz Paola Oliveira vai estar desfilando. Todo ano ela desfila. Ano passado ela estava com um shape, assim, zero gordura total. Para mim, ela continua linda. Mas é como ela estava falando, mulheres acabam criticando mulheres, não dão força uma para a outra. E aí, como ela apareceu com um outro shape esse ano para o ensaio, ela foi criticada por já não estar com aquele shape do ano passado. Com aquele corpo impecável do ano passado, né? E aí começaram as críticas. E aí já pensou na mente de uma pessoa que já está com a saúde mental abalada, né? E aí vem os danos, vem as tragédias através de tudo isso também, né? Foi um caso recente. Sim, os ataques machistas, né? A gente tem visto muito, não só esse caso, mas também outros casos nós temos presenciado. E a internet não pode ser uma terra sem lei. Isso tem sido muito falado nas redes sociais nos últimos anos. Mas nós precisamos, de fato, discutir sobre essa regulamentação. Isso afeta a nossa vida. Esses ataques direcionados, eles afetam diretamente a nossa vida. Então, eu acho que a grande discussão hoje, no momento, sobre a responsabilidade civil, é sobre essa indústria, esses ataques direcionados em cima das nossas dores. Então, assim, é muito absurdo o que ter acontecido e a internet não pode lucrar em cima do nosso ódio. Então, muitas das vezes nós presenciamos ataques direcionados que são, de fato, uma rede, né? Que são os haters também, né? Uma vez eu fiquei chocada com uma matéria falando, exclusivamente sobre haters, onde eles entrevistaram essas pessoas, né? Que ficam por trás do computador, que se escondem, que é um ato de covardia, de fato, né? E eles falando que o prazer deles mesmo, eles só se sentem felizes, né? E tudo quando eles conseguem destruir a vida de alguém por trás de um celular, por trás de um computador. E a partir do momento que eles possam ser identificados de forma instantânea, eu acho que tudo ia cessar, você não acha? Com certeza, porque, assim, nessa discussão sobre o uso das redes sociais, é preciso diferenciar o que é uma conta fake, o que é uma conta anônima e o que é um robô. Muitas das vezes o chatbox... Automático, né? Automático, ele não traz danos, mas, assim, a partir do momento que uma pessoa cria uma conta fake para disseminar ataques de ódio, preconceito e praticar crimes, aí não. Aí, para isso, precisa, de fato, uma regulamentação para que quando o usuário, quando nós, que a partir do momento que criamos uma rede social, assinamos o termo de uso, aquilo ali é um contrato. É um compromisso que a gente está fazendo, de fazer um bom uso das nossas redes sociais. Então, nós precisamos, de fato, fazer essa discussão. O que é a conta fake? Que essa conta fake, ela serve para quê? É para disseminar o ódio, é para estalquear as pessoas com intenções criminosas? O que é o robô? E o que é uma conta anônima? Então, esse... Já parte daí, dessas três vertentes, né? É um ponto X para que acabe com isso desde a raiz, né? Isso. Doutora, e para finalizar o nosso bate-papo, o caso da Jéssica, nós temos três personagens envolvidos, que é a vítima ou o propagador de notícias falsas, você até explicou um pouco agora, né? E o meio pela mesma que foi divulgada, né? Que foi na rede social dela. Então, a gente gostaria de entender qual é a responsabilidade das plataformas de comunicações digitais, como é o caso do Instagram, né? Versus o antigo Twitter, ou até mesmo o TikTok, que foi um caso também não muito distante do filho da cantora Valkyria, né? Do forró das antigas. Sim, é importante falar sobre a lei do marco civil. A lei do marco civil é de 2014 e ela, de fato, regulamenta qual é a responsabilidade dos provedores de internet das plataformas. Essa responsabilidade, ela é subsidiária, o que é isso? As plataformas, elas não se responsabilizam por conteúdos postados por terceiros. No caso, o que nós publicamos, isso não é de responsabilidade dos provedores. Quando é que as plataformas assumem a responsabilidade? A partir do momento que essas plataformas não retiram conteúdos que foram determinados por decisão judicial, de serem removidos. Eu entro com uma ação para uma remoção de conteúdo, a plataforma não retira e aí ela é responsabilizada. Por que é importante fazer essa discussão sobre a regulação? É porque todos nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E uma fake news, ela não pode, hoje, as plataformas não podem monetizar em cima de fake news. É essa a grande discussão com relação... Ou seja, lucrando em cima, como dizem em outros termos, na desgraça do outro. Exatamente. E, assim, inclusive a Mariana Guedes, a nossa telespectadora, através do Twitter, ela pergunta sobre quais os mecanismos legais para quem é vítima de uma fake news. Sucesso para vocês. Responda, doutora, a Mariana. Primeiro, você precisa fazer o link, desculpa, fazer o link não, fazer o print, você precisa... Não pode ser cortado o print, tem que ser o print da conversa toda. Isso, precisa fazer o print da conversa toda, precisa copiar o link e aí a gente tem acesso a isso e aí entra, se faz o pedido de retirada do conteúdo da plataforma ou se não, se não for retirado de maneira administrativa, ou seja, diretamente com a plataforma, a gente entra com a ação para remoção de conteúdo. Muito bom. Nessa situação que a gente está analisando ainda o caso da Jéssica Vitória, quais são as penalidades que o responsável pelo perfil da página poderia ser indiciado? Porque existe um crime em que essa ação, ela se encaixaria para a responsabilização? Sim, ela tanto entraria na seara da responsabilidade civil, como também na responsabilidade penal. Porque nós estamos falando de crimes contra a honra, crimes que ferem a dignidade da pessoa. Imagine você que ela, a Jéssica era uma menina que tinha depressão, então ela já, inclusive ela já havia pedido... Era vulnerável a qualquer tipo de dano mental, pior o que aconteceu, né? Uma tragédia anunciada. E assim, é importante se dizer, a primeira página que publicou sobre essa suposta conversa, que não aconteceu, foi o garoto do blog, mas quem de fato deu um grande alcance foi a Choquei. A Choquei, ela é de uma... ela é agenciada por uma empresa chamada Banca Digital, que reúne assim, um bilhão de seguidores. Então, existe um engajamento a partir dessa agência, mas a partir disso, desse engajamento dito orgânico, que se joga para o algoritmo e o algoritmo fica inundado dessas informações que acaba furando a bolha. Por isso a gente tem a impressão de que todo mundo está falando do mesmo assunto. Não, é porque existe uma ação coordenada de vários perfis, agenciados por uma mesma instituição. Então, assim, é por isso que é importante falar sobre isso. É porque a gente acredita que a internet, ela é um espaço livre, democrático, ela de fato é. Hoje nós, todos nós temos acesso, viu o smartphone, viu o computador, enfim. Mas acontece que esse espaço, ele não pode ser, nós não podemos nos utilizar do direito à liberdade de expressão para poder falar o que a gente quer e desrespeitar as pessoas. Por isso que nessa discussão da responsabilidade civil, é necessário se discutir quais são os limites da liberdade de expressão. Nós não podemos, eu não posso chegar na minha rede social, a partir da minha rede social e lhe xingar, lhe ofender, eu não posso fazer isso. E as fake news, elas matam. Isso, o que aconteceu com a Jéssica, aconteceu com outras pessoas, aconteceram em outras situações, inclusive. E vai continuar acontecendo se medidas não forem tomadas o quanto antes, né? Com certeza. Isso, olha, foi muito bom aqui conversar com a doutora Isadora, quem quiser mais informações. A nossa entrevista vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, que é o canal A10+, e também o Instagram dela aí no nosso vídeo, para que você possa entrar em contato, ou através do nosso Instagram, que é o PGM, pode entrar. Obrigada, doutora, volte sempre, trazendo sempre os seus esclarecimentos e foi muito boa a entrevista, gostei. Obrigada, Mônica, obrigado aos telespectadores, eu estou sempre à disposição. Obrigada.